Galera, no vídeo de hoje, um cara que entende tudo dos bastidores do futebol e já passou por desafios e tanto. Entre eles, treinar o Havaí, enfrentando todas as dificuldades que vem com a missão de comandar um time em momentos complicados. Quer saber como é lidar com pressão, torcida e fazer o time render dentro de campo? Fica aí porque a resenha está imperdível. E já sabe, né? Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo top como esse e deixa aquele comentário para fortalecer a resenha. Pois é. Porque no Havaí eu acho que você passou muito por isso, né? A Dessa nem teve muito tempo para trabalhar. É, o Havaí eu peguei ele em penúltimo, com a pontuação do último, deixei em primeiro, aí veio pandemia no dia seguinte. Aí pandemia, três meses parado, quando voltei perdi uma e mandaram embora. Olha só. É revoltante até. Pois é. Wagner Mancini já foi mandado embora invicto no Grêmio. Foi o que eu te falei. É, foi o que eu te falei. Dificilmente isso acontece numa SAF. Por isso que eu estou dizendo aqui naquele assunto, o que é que a associação faz, o que é que o... Enfim. Aqui, o Carlos Roberto Siqueira está te fazendo uma pergunta interessante aqui, o Beto Alondapampeia. Rodrigo, você acha que treinadores desconhecidos sem aceitação na torcida do Galo sempre trabalham sob desconfiança? Aí não é mais uma questão de diretoria, né? A própria torcida do Atlético, ela é correnteira, assim, na hora de um treinador. Por exemplo, você aceita mais facilmente o Sampaoli chegar do que o Rodrigo Santana, do que o Thiago Largue, que estão começando a carreira? Eu acho que o gringo em si, né? Que a diretoria ou a própria torcida não conhece, fica mais fácil a aceitação. Porque não conhece, vamos ver como é que é. Vamos ver como é que é, vamos ver como é o resultado. Mas paralelamente, isso tem mais pressão, tem mais cobrança? Você acha que o nível, por exemplo, de paciência com você, com o Largue, e outros que estão no começo da carreira, são menores do que teria com o Sampaoli, por exemplo, ou com o D agora? Sim, com certeza, né? Com certeza. Principalmente o Sampaoli, né? Que já tem um nome, um bom treinador e tudo mais. É evidente. Ei, já se inscreveu no canal? Tá esperando o quê? Clica aí e não esquece de deixar seu comentário. Quero saber o que você tá achando. Que a paciência, não é só questão de paciência, né? Eles também blindam muita coisa, né? Perdeu é o Sampaoli, não é a diretoria. Perdeu o Rodrigo é a diretoria porque manteve o Rodrigo. É. Entendeu? É que é espirro, é, seu amigo. É aquele negócio, né? Cinco derrotas, resultados ruins de um Sampaoli tem peso diferente de cinco resultados ruins do Rodrigo. Sim. Valeu demais por acompanhar o vídeo até aqui. Se curtiu, deixa aquele like e comenta o que achou. Quero saber sua opinião. E não se esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto e até o próximo.